Aqui Bruno, não é? Levanta um pouquinho a telha Aí bota aqui ou encaixa aqui Mas como é que o cara vai ver se tá pegando bem? Aqui pô, nada não Ficar na frente ficou Um passo mais alto Um tijão em cima da mesa Aqui fica um filé do cacete Aí galera Agora aqui o vento O vento é treiçoeira Aí Tô vendo nada Se deixar a tela clara As baterias acabam rápido Olha aí A gente nas palhas Palhas? Tá, tudo bom Tchau 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 Tchau, tchau. Mas era assim mesmo? Ela vai abrir uma chapa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Para de se tratar. Tchau, boa, né? Tchau, boa, né? Tchau, boa, né? Tchau, boa, boa. O que foi bom não, hein? Vamos picar pilástica. na cara da 6 ela pega e abre olha o novo brinca só que eu comei de mirola não vai ser sangrado guarde isso pra outro não vai não vamos lá o feijão black E vou fazer o Black agora com a roda de banana, com a chá que vem, mais um pouco. E vou fazer o Black agora com a roda de banana. O que é isso? 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 OUF Por isso que eu entendi, Cristo é somente o nosso, a vida, a vida realmente é diferente, o vivo é muito melhor, eu sou a Deus capaz, a tinta americana, sei que eu, o amor não sabe de alma, o salão, eu sou a Deus, o cantor, o amor não sabe, o amor não sabe, o amor não KNOW, eu sou a Deus, aos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, yelled hat, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?